Opa, solta o Vitor! Pô gente, eu que agradeço a oportunidade de repetir esse festival maravilhoso, esse astralzaço que é o Sam. Durante muitos anos eu ouvi falar desse lugar. Realmente é maravilhoso e eu fico muito feliz, o André também adorou o convite, de poder voltar e bater uma violinha aqui pra vocês. Da outra vez eu vim com um trio, com jazz, guitar, trio, mas essa vez eu trouxe dois violões e nós vamos fazer algumas composições, alguns arranjos, improvisações pra vocês. Muito bom estar aqui. Paulo, parabéns, que evento lindo, e de você conseguir manter no calendário da nossa cidade, do nosso estado, do Rio de Janeiro, um festival desse forte, que valoriza a música instrumental. Realmente é muito bom. Maravilha. O Paulo me enunciou, mas eu tô passando isso daqui a pouquinho, tô só dando uma parte ali, né? Ainda tem uma passadinha aqui. Eu acho que aqui é melhor. Obrigado.